Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você assiste o canal, seja muito bem-vindo ao Pipoca Flex. Aproveita que esse vídeo tá no início, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e comenta aí o que você achou na descrição desse vídeo, tem um link para os canais parceiros do Pipoca Flex, dê uma conferida lá. Galera, eu já farmei lá, já peguei tudo que precisava, vamos lá finalizar o nosso negocinho que fica aqui no nosso porão. Vamos finalizar essa bancada aqui e descobrir o que ela faz. completamos. Beleza, vamos ver o que essa bancada faz. Ótimo, vamos ver o que ela faz. Ela faz armas melhoradas. Olha só. Olha só, não só as armas melhoradas, mas os... Aquele machadinho de cortar... Cortar madeiro, machadinho de cortar pedras, metais. Esse daqui corta pneu, pelo que eu vi ali. É... É, galera. Então aqui, ó, esse daqui melhora as armas. Vamos ver. Melhora as roupas também. Nossa, o design melhorado é muito mais bonito, né? É um minuto para fazer. Melhora essas outras armas mais fodas aqui. Melhora as roupinhas mais fodas, os machadinhos mais fodas. É... Vamos ver. melhorar essas roupinhas. Melhora... Essa bancada é de melhorar todas as armas e roupas que a gente tem. Beleza, nossa casa tá sendo atacada. Vamos subir lá em cima para defender ela. Cadê o inimigo? Tá aqui. Vamos defender a casa. Pronto. Casa defendida com sucesso. Muito bom essa grande descoberta. Beleza, vou colocar esses aqui, né? E vou acabar, deixa eu ver aqui, pegando aqui essas 20 madeiras para poder colocar ali. Vou já guardar isso aqui. Isso aqui. Colocar ali. Deixa eu ver o que mais. Aqui não tem mais nada. Ah, tem sim. Tem esse... Esses aqui. Tem armas. Deixa eu conferir uma coisa aqui. Eu quero ver se é a minha. Isso aqui é da... Da bicicleta, né? Ah, é sim. Aqui, ó. Isso aqui dá para colocar na bicicleta. Beleza, vou até colocar aqui. Aqui. Aqui também dá. Aqui, ó. Vou colocar isso aqui. Acho que eu já vou até preencher a bicicleta com o que eu tiver aqui. Né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui as coisas que eu tenho para a gente ir colocando aqui na bicicleta. Tem mais três disso aqui. Essas aqui eu ainda não achei. Ahn... Chave. Deixa eu ver. Isso aqui tem dois. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem nada que dá para utilizar na bicicleta. Peraí aqui. Deixa eu ver. Isso aqui dá para utilizar na bicicleta? Vou colocar aqui na... Não? Não, não, não. Esse aqui não dá para utilizar na bicicleta, mas... Aqui tem sete metais. Eu não vou ficar sem metal aqui em casa, porque às vezes eu preciso. Mas aqui, ó. Esse pano aqui já dá para colocar ali completo. Eu tenho que achar essas coisas aqui para trazer para casa, para montar a minha bicicleta. Esses pregos diferentes aqui. Deixa eu ver os pregos. Tenho dois aqui deles. Beleza. Coloquei eles ali. Vamos dar uma liberada nos espaços, né? Isso aí. Agora vamos... Que eu trouxe aquele metal justamente porque eu li e falava que utilizava a bicicleta. Vamos colocar aqui para... Para termos tomates, né? Para a gente conseguir batatas e essas coisas melhoradas aqui, a gente vai ter que melhorar isso daqui. Vamos ver o que a gente usa. Cannot upgrade while production. Até porque eu não posso fazer o upgrade enquanto está produzindo alguma coisa. Vamos ver isso daqui. Isso daqui já tem três, né? Vou guardar esse resto aí. Deixa eu ver. Acho que eu vou colocar aqui. Isso daqui aqui para poder assar as... Acho que eu vou guardar aqui por enquanto isso daqui. Só por enquanto mesmo. Vou guardar isso dali ali, isso dali ali. Tem um aqui que tem isso aqui ali. Beleza. Tem um baú de comida. Deixa eu achar ele aqui. Não é esse, não é esse. E esse aqui é o baú da comida. Deixar esses bifes por enquanto aí. E minha roupa está bem acabadinha, né? Estou precisando comer, na verdade. Deixa eu pegar ali, comer e beber uma água. Aqui, aqui. Isso aqui. E utilizar uma aguinha aqui. Beleza. Completei aqui no total. Estava faltando. Vou colocar esse aqui. Pegar esse daqui e tomar um banho. Vamos ver o que acontece quando a gente... Não tem como eu fazer o upgrade, né? Precisa de um nível, né? Deixa eu ver isso daqui. Isso aqui também. Precisa de coisas, né? Pra poder... Precisa de coisas pra poder melhorar o banheiro. Vamos tomar um banho aqui. O meu cara já está se sentindo melhor, parece. Toma um banhozinho. Deixa eu ver se é essa caixinha aqui. Bom, eu não sei. Eu só troco por aqui mesmo. Eu não tenho colocado o nome nas minhas caixinhas mesmo. Deixar esses três aqui. E... Era isso, galera. Eu queria mostrar isso pra vocês. Eu não sei se eu vou lá no warehouse. Estou pensando se eu vou lá. Acho que eu não vou lá no momento, não, tá? Eu vou esperar eu evoluir melhor o meu joguinho. antes de ir lá, né? Na warehouse. É... Aqui já está coletado, coletado. E eu preciso colocar essas coisas aqui, né? Parece que sim. Eu tenho que colocar isso aqui pra construir. Essa torreta aqui eu vou... Eu acho que eu tenho aqui umas coisas. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho aqui umas coisas pra colocar nessa torreta. Deixa eu ver. Beleza, completei aquilo ali. Vamos ver. Tá faltando... Bastante daquilo ali, né? De... Desse metal aqui. Beleza, deixa eu ver aqui. Acho que tem uma outra. Acho que eu tenho isso daqui. Tem só três. Deixa eu ver. Precisa de dois. Beleza. Já sei como é que eu vou completar isso daqui. Vou pegar a madeira que tá aqui. Fazendo... A comida. Completar aqui com o que falta. Beleza. Tô quase completando a minha torreta ali. Vou deixar esses quatro aqui. Vou aproveitar e já pego os... Três de madeira que tá aqui. Não sei se é um bom negócio. Vou pegar os três de madeira que tá aqui. Mas eu preciso de comida, né? Tá faltando só o metal agora. Eu não tenho todo aquele metal ali. Eu vou ter que buscar metal, né? Mas falta seis metais, né? Então, assim... Não é bastante, assim... Bem próximo eu vou completar a minha torreta. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte esse vídeo. Compartilha com seus amigos. Comenta aí o que você achou. Tem vídeo sempre, toda semana aqui no canal. É sempre que eu tô podendo. Eu tô gravando um videozinho pra vocês. E eu espero que vocês estejam gostando. Conto com o apoio de vocês, beleza? Enquanto vocês no próximo vídeo do canal. Fui!